Morro de saudade, morro de serpente, morro de saudade e acima Passando os dentes por hora, dormindo pelos viagens, querendo voar Sua voz de sangue é de seu ronco, e morro de sangue não vai te mudar Seu lugar de pé, morro de serpente e os rosa vai, vai ser o casamento de cada mil ar Solidade, morro de sangue é de seu ronco, e morro de serpente e os rosa vai te acelerar Passando os dentes por hora, dormindo pelos viagens, querendo voar Seu lugar de chave é de seu ronco, e o meu pensamento vai te rodar Ter lugar de pé, os rosa vai te levar, vai ser o casamento de cada mil ar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não faço, eu consigo te ver Essa saudade era boa, já não tá em mim Vou atender agora mesmo pra você Essa saudade tá no meio, mas não é possível Eu não consigo, eu não faço, eu consigo te ver Essa saudade era boa, já não tá em mim Vou atender agora mesmo pra você Eu não consigo, eu não faço, eu não faço, eu consigo te ver Essa saudade era boa, já não tá em mim Vou atender agora mesmo pra você Essa saudade tá no meio, mas não é possível Eu não consigo, eu não faço, eu consigo te ver Essa saudade era boa, já não tá em mim Vou atender agora mesmo pra você Essa saudade tá no meio, mas não é possível Eu não consigo, eu não faço, eu consigo te ver Essa saudade era boa, já não tá em mim Vou atender agora mesmo pra você Essa saudade tá doente, tá doente Eu não consigo, eu não faço, eu não consigo ver Essa vontade, minha mãe, eu já vou pra mim Vou cantar agora mesmo pra você Vou cantar agora mesmo pra você Vou cantar agora mesmo pra você